Fala pra gente, que eu sou a Nath. E a sua Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos fazer a parte 3 de clones do K-pop. Yeah! A gente já fez a parte 1. A parte 2. Vai ver, são vídeos que vocês amaram. Vídeos totais. Vocês estão amando esses vídeos de curiosidades de K-pop? A gente vai trazer mais pra vocês. Sim, a gente vai começar essa lista com um clássico. Vocês estão pedindo esses dois desde a primeira. Que é o Hit 2 do Super Junior com o Jun do Seventeen. Gente, é sério. No momento que você olha, não tem mais como desver, sabe? O narizinho, gente. Aquele narizinho. É igualzinho. É igualzinho, gente. Aquela carinha. É idêntico. Gente, é muito... Você fica assim... Meu Deus, mas calma, pera. Hit 2. Por que você não disse pra gente que tinha um filho chinês? Dá pro jogo, Hit 2. Exatamente, gente. Eles são idênticos. Eles são lindos e talentosos e idênticos. Eles podiam falar, tipo, pai e filho, irmão mais velho. Sai na balada aí. Tranquilo. Afrontando com a beleza e é isso. E de segundo lugar, nós temos Chambin e The Eight. Sim, continuando com o clone do Seventeen e agora com o Chambin do Straight Heat. Cara, esse não é um que ninguém nunca pediu. A gente pesca e a gente não viu eles em lugar nenhum. Ninguém falando, é. A gente é inédito. É inédito. A gente chegou e olhou a foto de um. E achamos. Lembrando do outro e falando... Aí a gente colocou a foto de um no celular do outro e a gente falou... Mas pera... Foi isso. Gente, perceba isso. Eles têm uma beleza um pouco mais agressiva, sabe? Então eles têm um rosto forte. Então o rosto longo, as características do rosto todas são muito parecidas. Então eu fiquei tipo... Gente, como é que a gente não tinha feito essa ligação porque a gente ama tanto os dois grupos e... Como que a gente não tinha parado pra pensar nisso? É real, gente. É real. Os dois parecem sim. Até tipo o tipo de corpo, eles são alto, magros. Sim. Mais esguios, assim. Tipo, um porro muito igual. Esse é muito pedido também. Continuando com o Stray Kids, que é a Hyunjin do Stray Kids com a Yed do Itzy. Muito parecido. Os irmãos gatinhos da JYP. Todo mundo fala. Os olhinhos são iguais. Aquele olhinho que você fala, meu Deus, eles são gatinhos. Aquele olhinho de gatinho cortadinho de... Bem rasgadinho que você fica assim, ai meu Deus. Quando você vê que estão lindos. Eles têm iguais. E eles têm o mesmo tipo de beleza, né? Olhinho bem bonitinho de gatinho, essa expressão bem assim. E os dois são lindos, né? Um outro que é muito, muito, muito pedido que é B.I. e A.I.M. Cara, é pedido, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe. É. A gente também ficou chocada. Porque a gente nunca tinha parado pra pensar. A gente viu num comentário alguém falando, fala do B.I. e do A.I.M. A gente falou, uai? Vamos pesquisar. Olha o nariz, gente. Olha a boca. Olha o queixo. Olha o tipo de rosto. É muito parecido. Eu fiquei assim. Sabe em choque total? Você fica assim, senão você tá me zoando. E são seus dois bias. São meus dois bias de cada grupo. Eu fiquei tipo... Cadê a conexão, Natália? Lerda, por que você dormiu nisso? Mas sim, gente. A Natália tem o tipo, aparentemente. E tá aí meu tipo. Gente, a gente já colocou o Mambir do Mamamu nessa lista. Com o Chiumin, no primeiro vídeo. Só que, cara, não tem como também a gente, tipo assim, deixar de lado esse outro grande clone masculino que ela tem, que é o Mim Huck do B2B. Gente, olha esse... Esse eu acho que é até mais difundido, esse Paco Chiumin. Sim. Tipo, esse eu acho que é o que todo mundo sabe mesmo. Todo mundo já é difundido. Porque eles sabem, eles têm selfies juntos. E eles sabem que eles são gêmeos. Eles sabem. Eles sabem que todo mundo sabe. Entendeu? Eles realmente têm a mesma boca. É muito igual. É igual a minha mãe tava fazendo essa comparação. O Chiumin riu que é a cara da Mambir, que é a cara do Chiumin. Que é a cara do Dread. Que é a cara do Minow. Um outro clone que a gente trouxe é a Yves, do Luna e Sunny. Elas são idênticas. Elas são muito idênticas. Elas têm o mesmo rostinho redondinho, assim, oval. A boca carnuda. A boca é o que mais me chama atenção, que é muito igual mesmo. Sim. Muito parecido. E vocês estão pedindo esses clones aí também, ó. Tem uma cara, Gal. Tem uma cara, porque realmente a Yves e a Sunny são muito parecidas mesmo. E a Yves é muito fã da Sunny. Eu já li ela falando. Mas ele não é parecido com a sua vida. Eu me livre, gente. Eu tenho roupa. Eu tenho roupa. Gente, muito foda. Mas eu sou a Prisera. É. Prisera é gente. Essa outra também é muito difundida na internet, que é a Undie do Aipink com a Minah do Girls Day. Eu... É um dos pontos mais parecidos que eu já vi, porque eu comecei a pesquisar e eu vi, tipo, não tem diferença. Quem é quem aqui? É a mesma pessoa. Elas são iguais? Elas têm o mesmo tipo de rosto, tipo, bem quadrado, queixo. Elas são gêmeas. Elas têm... É isso que eu acho, tipo, o que é mais marcante no rosto delas, que é uma característica que nem todo mundo tem, que é o rosto marcado. Elas têm. As duas têm. É isso, né, gente? Plenei todo mundo aí fazendo os clones, né? É verdade. É porque aprenderam com esse. É isso. Todo mundo tá aprendendo que tem que fazer clone. É isso. Não é treino novo. É reciclar os antigos. Exatamente. O outro que a gente vai trazer pra vocês é a Umbi, do Cielci, junto com o Zico. Sim, a marcante do Cielci, eles têm a mesma cara. É a mesma cara. Não tem condição. Eles dois são bochechudinhos, sabe? É muito parecido, gente. A boca carnuda que os dois têm. Eles poderiam, de verdade, falar que eles são irmãos. De verdade mesmo, assim, tipo... Essas vocês pegam demais também. Todos. Os comentários só dá essas duas pessoas. Que é a Ayu e a Solar, do Mamamô. Eu te vejo. E, cara, é mesmo. Eu não vi, porque eu acho que... Como eu gosto muito das duas e eu sei muito como é que é o rostinho das duas, mas, cara, tem muita foto que elas parecem mesmo. Depois que a gente foi olhar, a gente ficou, tipo, real, mano. Elas realmente parecem. Tem aquele narizinho bem delicadinho, sabe? Sim, sim. Aquele rostinho mais redondinho, assim, amassando o rosto. Realmente, eu fiquei, tipo... É coisa de ângulo. Lógico que elas não são as mais idênticas da lista, mas é muita coisa de ângulo, assim, realmente. Nós temos também o Yo-won, do Pentagon, e a Kai-un, do 4 Minutes. Esse 4 Minutes, infelizmente. O falecido 4 Minutes, porque a Kyube adora mulheres, né? E, cara, Kyube também aprendendo com a SM de ficar reciclando os artistas, porque eles realmente são idênticos. Esses estavam em todos os fóruns que eu vi coreanos, os dois. É assim quanto são os dois, gente. Eles são iguais. Os dois têm um olho muito parecido. A boca é igual. O sorriso é igual. Amados, é desafio. Olha para as duas pessoas e não achem eles iguais. O sorriso deles, na hora que eles abrem as mesmas... É a mesma ofensão, parece que... É o meu dente. É o mesmo dente, é isso. É o mesmo dente. É o mesmo dente. É ele de cabelo grande. A Kai-un é o Yo-won de cabelo grande. Yo-won é o meu pai, esse pedagão. Eu acho ele muito gato. Ele é muito bonito, inclusive. Nós temos também a Hayoung, do A-Pink, e a Minha, do Twice. Sim, essa também eu vi em fóruns. Eu fiquei, gente, tem uma parecência mesmo. As duas têm um rosto forte, assim. Marcante. Marcante. Olho grande. Olho grande. E realmente, eu fiquei tipo, mano, olha só. Não é mesmo? E elas também têm uma coisa em comum. Eu já ouvi dizer que todos os meninos que faziam parte do Plan A, eram tipo, tinha crush no Hayoung, assim. Tipo, todos os treineiros homens tinham crush nela. Tipo, não que as minhas do A-Pink não sejam todas lindas, elas são todas maravilhosas. Mas é que tipo, ela em especial era a queridinha dos meninos. E a Minha também era a queridinha dos meninos. Todos os meninos gostam de ser a crush nela. Todo mundo fala, tipo, ela era a gatinha do rolê, quando todo mundo era treininha ainda. Muito top, né? Tipo, até isso. Até história. É bizarro. Bizarro. A gente também tem o Uso, do Pentagon, com o Chris Wu, ex-exo, rei da China. Como é que vocês querem, né? O jeito que vocês querem falar do Chris Wu. Não, não é da minha vida. Parece muito mesmo. Os dois têm a mesma boca, o mesmo rosto forte. Aquela beleza que você tá passando, passando na rua, você fala. Mauai. Quem que é seu mau da porra? Quem que é esse cara? Os dois são rappers, os dois têm mesmo, né? Swag assim. Poderosão e cara, muito parecidos mesmo. Eles têm a cara muito parecida, o mesmo tipo de beleza, né? Temos também o Dinu, do Winner, com o One, que já foi da YG também, que é rapper. Cara, que hoje o Dorameira, ele tava em Artado, tipo, nesse Dorameira. Cara, eles são idênticos. Eles são muito parecidos. Eles eu já sabia porque eu sou o White Stent. Eu já sabia dessa. Essa eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo... Eles são idênticos. Eles são idênticos. Porque como eu acompanhei, eu vi, tipo, o reality show que formou o Winner. Eu vi um Pretty Rap Star com o One, eu era muito fã dele. E ele já apareceu em clipe da Lihar, então eu já ficava, tipo, assim, acompanhando a carreira do One. Obviamente, a YG fez com o One a mesma coisa que ela faz com todos os artistas femininos. Nada. Mas eles são idênticos. Eles são muito iguais, gente. Sério. Olha isso! E lindos, iguais. E até o tipo de cabelo, o tipo de beleza é muito igual. Nós temos também Sorbindo, lá, a Boom. E a Rielly, do Girls' Day. Que também são idênticos. Girls' Day, cheia de clones, né? Girls' Day, cheia de clones. Cheia de clones, né, gente? Tem duas aqui só na lista. Tipo assim. E elas são muito parecidas mesmo. São idols que eu não conhecia tão bem. Também? Trabalho, assim, tão de perto. Mas quando eu vi, falei, gente, não tem como não colocar na lista, porque são muito iguais. São muito iguais. São muito iguais. Olha essas carinhas, gente. Pelo amor de Deus. Como é que isso existe? Muito iguais. Cara, a gente também tem um que a gente sempre... A gente já sabia disso. Primeiro dia que a gente ligou o Produce X on the One nessa temporada desse ano. Que é o Yuvin, que era um dos nossos fãs no Produce X on the One. Com o Mingyu do Seventeen, que é o Vigio do Seventeen. Gente, eles são iguais. O nariz é o mesmo. Eles ficam parados assim, com uma cara, assim, ó. Que é a mesma cara dos dois. É expressão facial, sabe? É idêntico. Mesmo queixo. Mesmo queixo. Mesmo tudo. Você lembra que eu falava do Yuvinho? Eu ficava velho. O Yuvinho, a galera fala que ele é queixudo, isso aqui. Mas eu acho que ele deveria ser um Vigio. Você lembra? Sim. O que o Mingyu faz no seu ente? Ele é um Vigio. Agora, gente, pra finalizar, a gente separou um grupo que tem muitos clones. Muitos. A gente percebeu isso esses dias. A gente teve que trazer pra vocês. Que é o Udyo Sonnyo, que é o Cosmic Girls. A gente já falou várias vezes aqui no canal que a gente não é tão próxima das meninas ainda. Mas, cara, depois desse último comeback delas, As You Wish, fiquei muito apaixonada. Eu rendi, eu falei, tá, pé. Tá na hora, talvez, eu querer saber quem que são as meninas do Cosmic Girls. Talvez. Então, assim, né? Porque a gente não tem a obrigação de saber todos os grupos de Kpop, né? A gente são muitos. São muitos. A gente vai descobrir. Eu acho que... E o legal também é a gente descobrindo naturalmente. Descobrindo, exatamente. E chegou a hora de descobrir quem são as meninas. E, assim, a gente achou muitos clones. A primeira que a gente percebeu que era, tipo, muito parecida com alguém que a gente já conhecia é a Yoram, né, do Cosmic Girls, com o Kill, do The Boys. Gente! Gente, a gente tava literalmente assistindo o MV novo delas aqui. E a gente tava vendo e a Nath falou, sabe aquela menina ali igualzinha ao Kill, do The Boys? Aí eu fiquei, tipo, com foto, eu fiquei, tipo... Foi essa a nossa reação, porque eles realmente são idênticos. Eles têm a mesma cara. Eu não consigo não ver mais o Kill do The Boys nela e vice-versa, assim. Toda vez que eu ver um ao outro, eu vou lembrar do outro. A segunda também que a gente vai falar, a segunda par de clones que a gente vai falar, quem levantou foi até o Kden, e ele tem lugar de fala, porque a Sakura, né, do Eyes 1, é a UTT dele. E, cara, a Luda, do Cosmic Girls, é idêntica. Principalmente em As You Wish. Elas estão idênticas. Só, assim, infelizmente, a Eyes 1 não tá podendo promover agora, mas no cabelo que a Sakura iria usar nas promoções, é o mesmo cabelo que a Luda tá no clipe de As You Wish. Mesmo cabelo. Mesmo. É o mesmo cabelo. É o mesmo cabelo. E, literalmente, de novo, a gente tava assistindo a MV, e a Nath falou comigo, ela é a cara da Sakura. Eu fiquei, tipo, é a cara da Sakura. É idêntico. Idêntico. Elas ficam chocadas, gente. O que a ideia falou é porque tá falado. Ele tem lugar de fala. É o ultimate dele. Ele pode ver, ele sabe o que tá falando. Elas são lindas e iguais, e elas têm mesmo a beleza, um olho grande, vivo, assim, sabe? Aquela cara bem, assim, magrinha, um cara muito parecido. E eu acho que, por último, mais ou menos importante, é um que é, tipo, difundido na internet. Boa! Nó! Foi pedido em todos os vídeos, até porque a gente já tinha colocado o Jungkook do NCT nessa lista. Conta em mim. Conta em mim, que são idênticos. Mas, cara, a Sorla, do Cosme Girls. Ela é idêntica ao Jungkook. Ela é minha baia, o Cosme Girls, by the way. Agora que eu tô começando a estrenar, eu falei que ela é minha baia porque eu amei ela. Eu achei ela linda e ela é a cara do Jungkook. Eu amo meu Jungkookzinho. E, assim, eles realmente são idênticos. A gente tem que se render porque é a mesma cara. É a mesma cara. É a mesma cara. Gente, só olha pra isso e aceita, porque é a mesma cara. É a mesma cara. Não tem como você falar que esses dois são diferentes. Não tem como. Até porque o Jungkook tem traços muito delicados. Sim. Ele tem uma cara de bebê. Ele tem um nariz perfeito esculpido pelos deuses. Aquela boca linda. E a Sorla também, tipo, sabe? A Sorla tem o mesmo, aquela beleza bem típica. Delicada. Delicada. Bem coreaninha. Exatamente. Lindos, né, gente? Lindos. Podiam sair por aí e fazer, tipo, propagandas pelo mundo com os gêmeos perfeitos. Do nariz lindo. Contratou ele pra fazer gêmeos em doramas aí, gente? Pra nós? Não tem nada, gente. Coreia tóxica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 3. Vai comentando aqui embaixo a parte 4. Sim. Já vai mandando aí a lista de águas parecidas pra gente já preparar a parte 4 pra vocês. Mas faz, mas certifique-se que você já viu a parte 1 e a parte 2. Isso, pra não ter clone parecida. Porque tem todos. Mesmo clone, né? Porque tem todos, a gente já fez todos lá. Tem muito clone que a gente já fez. Então vai lá, vai ver as outras partes se você não viu ainda. E comenta aqui embaixo. Dá like nesse vídeo, se inscreva no canal, pafleta. E é isso, gente. Um beijo. Anjão! Tchau, tchau!